No meio do mar plantada Lá vive a majestade De lava negra lavada Que na alma traz saudade Beijada pelo sol da manhã Com carícias do mar salgado Minha raiz, minha montanha Que me deixas encantado Maroiço vais tão alto Subindo ao azul do céu Nascendo do basalto Vinhas que Deus te deu Bailhando chamarrita De uma viola no joelho Tudo canta e grita Brindando com o teu verdalho O porto enfeitado O berço do teu baleeiro De barco recheado De peixe e de passageiro Os sinos da igreja Cantando ao meu chegar Ai, mas que bendita seja Grande joia desse mar Pastos, cor da esperança Hortências, faias e frutas Preservam uma herança Das tuas fornas e grutas Rios de negra calçada Cada onda Uma memória Contam a caminhada Da minha rica história Maroiço vais tão alto Subindo ao azul do céu Nascendo do basalto Vinhas que Deus te deu Bailhando chamarrita De uma viola no joelho Tudo canta e grita Brindando com o teu verdalho O porto enfeitado O berço do teu baleeiro De barco recheado De peixe e de passageiro Os sinos da igreja Cantando ao meu chegar Ai, mas que bendita seja Grande joia desse mar O porto enfeitado O berço do teu baleeiro De barco recheado De peixe e de passageiro Os sinos da igreja Cantando ao meu chegar Ai, mas que bendita seja Grande joia desse mar Eu, 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 eu kar